É lá mesmo. É aí mesmo. Ele tá na maquete e come, véi. Boa, moleque. Relaxa. É seu. Meu, nem do bomb, tá, tipo... Acho que a aviação tá... Tem um cara cofre? Tem um cara cofre. Não seja passivo, Céu. Não pode comer na bala. Pode comer, pode comer. Acho que tem um cara cofre. Tem um cara avançado na aviação. Lareira e cofre. Lareira e cofre. Lareira e cofre. Se conseguir comer o cofre, você ganha o jogo. Avançando a lareira. Peguei o crime. Tenta comer o do cofre. Tenta comer... Tenta comer o do cofre. Vai, água. Relaxa. Tenta fazer o fake. Come ele, come ele. Come ele. Vai ter que comer, vai ter que comer. Vai ter que comer. Forra. Vamo, caralho. Ganhamo esse jogo. Vamo, time. Be.